Olá, crianças! A Tia Deide está aqui hoje para narrar uma história bem legal para vocês. Essa história vai ser narrada através de uma musiquinha. Vamos lá? Fiz na terra um buraquinho, coloquei a sementinha e reguei, 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 para nascer uma plantinha. O calor e a luz do sol ajudaram a sementinha a crescer, crescer, crescer e virar uma plantinha. Na nossa segunda atividade, nós vamos realizar uma experiência com a sementinha de feijão. Nós vamos pegar uma garrafa de pet, você vai pedir a ajuda da mamãe para cortar, fazer furinhos embaixo, para que possa sair o excesso de água. Agora, vai fazer um buraquinho na terra e pôr sementes de feijão, que a Tia Deide está aqui pegando agora. Agora, as sementinhas, vamos pôr a semente, enterrar, tem mais sementinhas aqui, a gente vai pôr também, vamos pôr. Agora, nós vamos regar, molhar as nossas sementes, né? Então, vamos lá, ó, pôr um pouquinho de água e vamos pôr no quintal para pegar luz do sol. Aí, nós vamos observar as transformações que ocorrerão na germinação dessa semente, que a gente plantou. Nós vamos observar e registrar tudo o que aconteceu no desenvolvimento das sementes plantadas. Espero que você possa mostrar para a gente o seu registro de tudo o que você observou no desenvolvimento da sua plantinha. Te aguardo. Até a próxima. Beijos da Tia.